O dia deste instrutor de academia começa com o café da manhã, fora de casa. Assim como ele, o hábito é cada vez mais frequente entre os caxienses que buscam driblar a correria do dia a dia. Praticamente todos os dias eu tomo café fora de casa, justamente por conta da praticidade que tem. E assim, o tempo que eu perderia em casa fazendo café, eu ganho na academia atendendo. Café com leite e seus acompanhamentos, como bolos, pães, beiju, dentre outros, estão entre os preferidos. Os clientes dizem que preferem não tomar café da manhã em casa. Comentam sim, que não querem dar trabalho para a esposa e preferem vir tomar o cafezinho. Às vezes até leva o café, já manda fazer o café dela e já leva. E é muito bacana isso, muito legal. Essa cliente todos os dias optou por comprar e levar para o local de trabalho. Já virou rotina. É bem mais prático, né? Porque já está feitinho e é bem melhor. Alguns produtos estão entre os preferidos. Pedido mais feito, são as tapioca vestiadas, pão com ovo, temos o caldo também que sai muito. Mas não é só em ambiente fechado. Para quem gosta de ficar ainda mais à vontade, tem cafezinho também nas praças da cidade. Que sai em média por três reais. O café com leite e a fatia de bolo, por exemplo. A Digé já está há sete anos na Praça da Chapada. E não tem do que reclamar. Tem uma cortesia a mais? Tem uma farofinha, entendeu? Quando as coisas estão melhores, eu vendo até panelada. Mas esses dias eu não estou tendo. Mas a farofa não pode faltar. O Sebastião está por aqui todo dia. E justifica a preferência pelo café fora de casa. É mais prático, porque tem vezes que o cafezinho é melhor que o de casa, né? Desse jeito. O que você costuma pedir mais aqui no café? É, aqui tem um bolinho, tem um partazinho. Segundo a Associação da Indústria do Café, cada brasileiro consome em média cinco quilos do produto por ano.